Dia dos pais chegando e tem muita gente que está otimista. A Cris ainda não comprou presente para o pai, mas está de olho em um tênis com limite de valor de até 300 reais. Ele merece, ele merece muito. A Esther já garantiu presente para o pai dela. Um tênis também. Agora está melhor esse ano, né? A Esther tem razão. Esse ano o goiano está de fato mais interessado em comprar. A Fecomércio explica que em 2022 a intenção de consumo das famílias aumentou quando comparado com o ano passado. E um dos motivos é a redução do desemprego no estado de Goiás. Só a redução, por exemplo, do desemprego já é um fator muito positivo. Especialmente porque também, se a gente for olhar em outro ponto, em outra vertente da economia, se eu tenho um empresário que contrata mais, isso daí favorece a geração de caixa de todo o estado. Isso daí favorece a expansão de atividades econômicas. Então, mais empregos ainda para estar suprindo até essa questão inflacionária que a gente teve esse tempo atrás, que foi literalmente terrível. Ainda de acordo com o especialista da Fecomércio, outra mudança que chama a atenção é a redução das taxas de juros e até na inflação. É um momento que eu chamo de uma possível mudança do cenário econômico de agora para frente. Especialmente porque a economia, os movimentos que acontecem, tantos positivos como até mesmo os negativos, são lentos. Então, pelo menos no cenário atual, a gente está vendo uma expectativa de baixa de juros para o ano passado, uma inflação que está começando a ceder, o último inclusive foi por agora. E ao mesmo tempo, uma família que, apesar de estar endividada, quando a gente compara a nível nacional, é um dos menores índices que a gente tem aqui no nosso estado.